Música Grande amor, somos tu amor Es que Dios viene para mí Grande amor, somos tu amor Es que Dios viene para mí No lo puedo entender, pero Él me amará No lo comprendo, pero Él me sufrirá Todo mi ser se llena de Él Porque profundo y perfecto es su amor No lo puedo entender, pero Él me amará No lo comprendo, pero Él me sufrirá Todo mi ser se llena de Él Porque profundo y perfecto es su amor Porque profundo y perfecto es su amor ¡Gracias, Gratul аккуmólicas! ¡Aléluya! ¡Aléluya! ¡糖 celebration! ¡ion recording! Oh, how great and oh, how big Is the love that God has for me Oh, how great and oh, how big Is the love that God has for me I can never explain Just how much He loves me I can understand it But I know He's the supply He'll lose my soul And He'll be holding on There is no love that keeps in there Perfect love I could never explain Just how much He loves me I can't understand it But I know He's the supply He'll lose my soul And He makes me hold There is no love that keeps in there Perfect love There is no love that keeps in there Perfect love I can't understand it 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 Porque profunda e perfeita é seu amor, porque profunda e perfeita é seu amor. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Em um mundo de decisões, nos acende a muitas vozes. Amém. Quando todas salen a mi encuentro, eu alzo mis manos a mim. Amém. Amém. Encontrei, en Deus, un amigo fiel, que comigo vai, vai estar a fim. Amém. E encontrei, en Deus, fidelidade. E ele me diz que sou de mim Eu que sou de mim outra vez 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 Não é tanto para mim, Senhor É isso outra vez Amém. 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 Amém.